Hoje, naquela época, você lembra, Natan, o pessoal, existia uma correção monetária imaginária, porque a inflação era 40% e os juros eram meio, então rendia 40% a poupança. Mais meio. E o cara falou, nossa, rendeu uma fortuna, mas só que os custos, as despesas dele cresciam na mesma proporção. Então era um pseudo ganho, então o pessoal não procurava, não enxergava o poder aquisitivo do ganho, mas sim o percentual, porque a inflação era galopante naquela época. O real não teve isso e volta. Não, o real não, o real não teve. Eu sou forçado de perguntar isso. Não teve, não teve. E agora o Lula parece que está mexendo também no índice da poupança, não vai pegar lá não? Olha, eu vou dizer uma coisa, o Fundo de Garantia, a tese do Fundo de Garantia, essa recuperação, é a mesma tese da poupança. É a mesma tese da poupança. Tem coisa aí também, né? Então, a hora... Vamos esperar para ver. É, vamos aproveitar aqui, Natan, o seu programa. Gente, esses líderes, esses sindicatos, essas associações que têm que prestar serviço para o público, para os associados, para os filiados, por que não fazer uma campanha no sindicato, alertando, contrate a gente, a nossa expertise, a gente faz um convênio, quem sabe pode atingir uma boa parte desses associados e eles prestarem um bom serviço para os filiados e associados. Então, estou fazendo umas parcerias no Rio de Janeiro, em São Paulo, propondo uma parceria para o sindicato eletricitário, e no Rio de Janeiro, uma associação de poupadores. É um Brasil inteiro aí, estamos disponíveis. Nós temos uma rede de contato muito grande. Eu, como membro da FENACOM, há aproximadamente oito anos, eu tenho contatos, pessoas de confiança, no segmento contábil, no segmento... Roda o Brasil inteiro, para não falar internacional. É, o Brasil inteiro, fora do país, é outra coisa. E eu conheço muitas pessoas, pessoas de confiança, que eu posso... A gente trabalha em conjunto, a gente faz as parcerias. Então, onde quer que você seja, qualquer cidade do Brasil, nós temos uma rede de contatos que pode atender o poupador. E aí você já está tendo contato, o doutor Nivaldo e o doutor Milton. Doutor Milton, para encerrar esse bloco, a média do tempo de uma ação dessa, não colocando a causa especial de 15 mil reais, que a gente sabe que tem um prazo limitador diferente. É, normalmente isso vai depender das comarcas em que o poupador vai mover a sua ação. Na nossa região aqui, Bauru, o interior aqui do estado, onde os processos caminham normalmente mais rápido, normalmente levam em torno de seis meses para obter uma decisão em primeira instância. E aí chama o banco para negociar? Não, o banco, o procedimento dos bancos, na prática, tem sido assim. Quando o poupador ingressa com a ação em juízo, o banco é citado para responder a ação. Quando ele recebe a citação, normalmente ele já procura fazer uma proposta de acordo para o poupador. Então ele entra em contato com o advogado do poupador e faz uma proposta. Gira em torno de 60% a 80% do valor do crédito, dependendo do banco, dependendo da situação individual. Mas se o poupador não aceitar essa oferta de acordo, digamos assim, então ele vai ter que obter uma sentença. Normalmente, uns seis meses para obter a sentença. Se o banco recorrer da sentença, em caso de ele ter sido vencido na ação, essa ação vai para o tribunal. A nossa média no Tribunal de Justiça de São Paulo é de um ano e meio a dois anos. É o que a gente tem visto acontecer nos processos em que a gente atua. Então eu diria para você que em torno de dois anos, dois anos e meio, é possível. Como é que diz na área jurídica? Mais vale o acordo? É uma adagio popular, né? Melhor um mau acordo do que uma boa demanda. Eu, como paulista, não daria entrada em São Paulo. É claro. Demora muito. Aliás, o meu deu entrada em Tupan. Ah, está certo. Está lá, tem a filial do banco lá. Larga o pau. A maioria das matrizes do banco estão no estado de São Paulo também. Muito bem. Pessoal do Brasil, né? Mais uma dica. Os bancos, as matrizes estão em São Paulo. Então a gente pode, talvez, até dar uma entrada no processo, no pedido. Os centros de arquivo dos extratos, né? Onde eles têm a cena. É, o Brasil mesmo abriu aqui o arquivo aqui em Bauru agora. Há dois anos, já há um ano e meio, já. É bom, aí já fica rapidinho. É só atravessar a rua e já pega lá o extrato dele. Só para falar. Maiores informações, tem o nosso site. Está aqui já na telinha, aqui, ó. Aqui debaixo, aqui. Cadê, gente? Aí, é isso aí, ó. www.nivalducleto.cnt.br Tem algumas informações, alguns artigos que eu escrevi sobre esse ganho, né? Essa recuperação dos expurgos para os populares. Doutor Amir, o telefone, o e-mail? É, o telefone do escritório é 14, né? Na região, 3441-3271. Graças a Deus. Vocês têm que começar também a bolar alguma ação aí para recuperar o que as telefônicas, as teles já levaram de nós. Mas esse é outro papo, outro dia. Vamos encerrando esse segundo bloco aqui. Eu estou com o Nivaldo Cleto, perito judicial, e doutor Amir do Fernandes, advogado, falando de Dindim. Você está gostando, né? Você já viu, já fez as curtinhas aí, falou, opa, merece um acordozinho. Agora, para o meio do ano, hein, gente? Está bom demais. Vamos que vamos. A gente sai desse bloco e volta rapidinho para o terceiro bloco. Estamos de volta aqui no nosso Conexão Bauru, falando sobre Dindim. Dinheiro. Você está gostando do que está ouvindo, né? Nivaldo Cleto e doutor Amir do Fernandes, conversando sobre esses expurgos. Desses vários golpes financeiros que recebemos e vários planos. Seja ele, Bresser, Verão, Color 1 e Color 2. O Bresser e Verão foi o mesmo início, né? O Bresser, né? Ele que fez os dois, o plano Bresser e depois ele lançou o Verão. Porque lançar mais um com o nome dele ia ficar mal, né? Eu vou dar uma pancada na época. O que a gente observa, na verdade, é como a situação do poupador... O poupador, ele tinha o dinheiro na poupança naquele período. Na verdade, não era para ganhar nada. Era para simplesmente preservar o poder da moeda em face da inflação, né? Porque ganhar ele não ganhava. Ele só se protegia da inflação. O Bresser falou, né? Não é 42,5% de nada, né? Estava ganhando meio. Olha lá, né? Bom, mas eu quero aproveitar a tua viagem que você fez até aqui. Agradeço imensamente vocês dois aqui. E assim... E aí O que é isso?